Aleluia, Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite para engrandecer o Teu nome, porque só Tu és signo de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Tu és o Senhor das nossas vidas, te amamos, Deus, recebe a nossa adoração. Aleluia, Pai! Aleluia! Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do Seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em Suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante Dele a terra, dobrem os joelhos, pegam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Com as palmas, não dá, vamos lá! Não dá, sem Jesus não dá, aleluia! Não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá. Vamos lá, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, aleluia! E como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do Seu povo. Cale-se, cale-se diante Dele a terra, dobrem os joelhos, pegam as mãos, Pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, vamos lá! Não dá, sem Jesus não dá, não, não dá. Sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá. E aí, 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 não dá, não dá, sem Jesus não dá, aleluia! Oh! Com as palmas, te exaltamos, Senhor! Tu és o nosso Deus de eternidade, eternidade, recebe a nossa adoração nessa noite, aleluia! Oh, yeah! Uou! Aleluia! Glória a Deus! É pra ti, Jesus! Aleluia!